A frente de um dos caminhões ficou destruída. Cinco pessoas estavam na cabine. Algumas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelos bombeiros. Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências em estado grave. A caçamba de um dos veículos de carga tombou e o calcário ficou espalhado no asfalto. Por isso a pista foi parcialmente interditada. O seu Altair mora ao lado e ouviu o barulho da batida. Por ser descida é muito longa, chega até 80 por hora. Então a pessoa não está esperando que o outro entre. De acordo com a PRF, o causador do acidente é esse veículo que teria entrado repentinamente na rodovia. E tudo indica que o condutor estava bêbado, já que os policiais encontraram latas de cerveja no interior do carro. O veículo foi abandonado numa rua do bairro. Já o motorista fugiu do local. Por causa da suspeita de embriaguez, guinchos foram utilizados para retirar os caminhões. E os funcionários da concessionária fizeram a limpeza do asfalto. Para controlar o trânsito no local, foi usado o sistema Bariciga. De acordo com moradores da região, esse não é o primeiro acidente que acontece na entrada do Jardim Promissão. Sábado passado teve um acidente aqui com vítima fatal, uma senhora aparentemente apresentando o IT entre 60 e 70 anos. Infelizmente veio a colidir aqui, uma outra senhora saiu aqui do trevo, saiu aqui da entrada do Promissão. Não viu, eles vinham na BR, bateu e infelizmente ela veio a óbito aqui no local. Obrigado. 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 Obrigado.